Ametista, uma das maiores novidades do Minecraft 1.17, vou falar pra você que talvez seja uma das poucas coisas que realmente me anima a jogar. Essa versão muito contraditória dividida em duas partes, a atualização das cavernas e das montanhas foi dividida em duas partes, 1.17, 1.18. 1.17 lançou quase nada, a 1.18 é o que a gente quer, quem tá doido, não vê a hora de chegar o Natal. Então hoje eu vou te mostrar como você pode encontrar o geodo de Ametista no seu mundo. Sim, por quê? Porque o geodo de Ametista, que é essa nova estrutura que é gerada aqui nos nossos mundos na 1.17, ela é uma estrutura muito útil pra você construir o vidro de fumê, pra você fazer a luneta, pra você conseguir um bloco realmente de Ametista, que é um bloco bonito e também tem uns efeitos especiais na hora que você anda em cima e tudo mais. Só que não é tão simples encontrar o geodo de Ametista. E se você já tentou fazer isso no Survival, provavelmente você já deve ter visto que não é fácil mesmo. Eu tô aqui no modo espectador do Java, mas esse vídeo funciona pra Bedrock e pra Java, tá? Então pode confiar. Como vocês estão vendo, galera, olha a quantidade de coisa e só ali embaixo, eu tô vendo ali também um pouco na frente ali, é que tem um geodo de Ametista e normalmente ele não fica necessariamente colado com uma caverna, cara. Então a chance de você tá cavando e encontrar um geodo de Ametista é bem pequena, é bem raro, e como vocês estão vendo aqui, ele pode gerar em várias camadas. Aquele lá tá mais baixo, esse aqui tá, se eu não me engano, mais próximo aqui, a camada 13, 12, mas a maioria é gerada aqui acima, aqui em cima. Então quais são as três formas que eu falei aí no título de encontrar o geodo de Ametista? A primeira é exatamente essa aqui, mas essa só funciona pro Minecraft Java. É você gerar um mundo no criativo com a sua seed e você andar aqui no modo espectador e procurar os geodos de Ametista. Essa forma aqui é a mais fácil, né? Pro Minecraft Java, o Minecraft Bedrock ainda não tem como fazer isso, mas eu vou ensinar logo logo um método muito bom pra quem joga nos celulares no Windows 10, assim como eu e também nos consoles, tá? Bom, outro método que você pode fazer também pra encontrar, esse funciona em qualquer versão, é ir na raça. E na raça você tem que lembrar de uma coisa muito importante, tá? Na 1.17 só vai gerar geodo de Ametista em chunks, ou seja, em locais que você não explorou ainda, isso se você tiver um mundo antigo. Então, vamos supor que você criou seu mundo na 1.16, na 1.12, na 1.13, na 1.10, não importa. Você criou seu mundo antigamente. Todos os lugares que você já andou não vai gerar geodo de Ametista. Então, não adianta cavar nos lugares que você já cavou, porque vai ser perda de tempo. Você tem que ir pra bem longe de todos os lugares que você já andou, e aí encontrar uma mina e começar a cavar na raça. Olha, essa aqui, cara, nossa, dois blocos. Então, realmente, pra encontrar na raça, ó, eventualmente você tem essa sorte aqui de ter uma junto com uma mina. Então, cara, se você sabe onde tem várias minas, vai nelas que você tem uma chance um pouco maior, pelo visto, de encontrar o geodo, ó. Já que, pelo que a gente tá vendo aqui, elas podem gerar mais facilmente abertas perto de minas. Porque em cavernas e em ravinas também não funciona muito bem, não. Interrompemos o programa só pra falar que esse vídeo é um oferecimento da Loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A Explodil, pra quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A Estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Um outro método que é muito útil pra você encontrar ametista é gerar uma seed, né? Que já tenha ali a localização da ametista nas suas mãos, cara. Muita gente tá fazendo vídeos de seeds incríveis aí. Inclusive, eu vi até uma seed pro Minecraft Bedrock, que eu vou deixar aqui na tela, que você é respawnado em cima, realmente, assim, ó. Em cima de uma ametista. É só quebrar os blocos ali. É, tipo, dois blocos que você já cai na ametista. Então, essa é a outra forma de você conseguir encontrar a ametista aqui no Minecraft. Finalmente, ó. Ah, não. Achei que essa aqui era ligada na caverna, mas também não é, cara. É, realmente é bem difícil. E o último método que, na minha opinião, é o melhor. Porque esse é o que você vai poder aplicar em qualquer mundo, cara. Em qualquer lugar no Minecraft Bedrock, no Minecraft Java, que é o Chunk Bay. Sim, com o lançamento da 1.17 e a geração dos novos diodos de ametista, aquele site bem legal que eu já falei pra vocês aqui, de, né, encontrar outras estruturas e tudo mais, atualizou e agora colocou um localizador de geodos de ametista lá no site. Pra você usar, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ter que pegar a sua seed. Tanto do Minecraft Java ou do Minecraft Bedrock. Aqui no Java, você pode usar esse comando. Aqui, ó. Eu, clicando em cima, já copiei essa seed que eu estou. E aí, no Minecraft Bedrock é muito fácil. É só você ir em opções e lá vai ter a sua seed do seu modo. Depois, o que você vai fazer é entrar no primeiro site, aqui na descrição, o primeiro link aqui na descrição, que é o link do Chunk Base. Lembrando que eu já fiz um vídeo bem completo aqui no canal, mostrando várias e várias ferramentas que tem aqui nesse site. Você pode encontrar Chunk de Slime, você pode encontrar quase todas as estruturas do Minecraft. Então, ele é bem útil. Você vai vir aqui em Apps e agora, aqui embaixo, ó. Você vai vir uma coisa nova. Agora, inclusive, olha. Antigamente, não tinha esse negócio aqui de ravina e agora tem que ver legal. Mas aqui, ó. Geodo de ametista. E é lógico, o geodo de ametista só é gerado na 1.17 pra cima, né? E como a gente está na 1.17, você vai ter essas três opções. O mundo Java normal, aquela seed com biomas grandes e, por último, do Bedrock. Então, você vai selecionar a sua versão. Eu estou jogando aqui no Java. Vou colocar a minha seed aqui em cima. E como vocês viram, cada ponto desse aqui, ó. Cada ponto roxinho é um geodo. Olha a quantidade de geodo que tem. Logicamente que, se você já tiver gerado aquela localização antes da 1.17, não adianta ir lá que não vai ter geodo. Tem que ser Chunk novo. Tem que ser área nova. Então, vamos pegar uma aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui. Eu vou dar zoom. Site funciona pra computador e pra celular, tá? Vou apertar aqui. E quando você passa o seu mouse em cima lá, ó. Tá escrito aqui embaixo. Dá um zoom aí, caber. Geode, né? Que é geodo 121246. Então, ó. Vamos abrir o nosso Minecraft Java aqui. Beleza. E agora, vamos teletransportar pra 121246. Maravilha! E como vocês viram, ó. Estou dentro de um geodo de ametista. Então, realmente funciona. É muito útil. E se vocês querem fazer uma fábrica de... Cara, isso aqui... Olha só a quantidade de blocos aqui. Gerador, né? Que tem nesse geodo. Esse geodo aqui é muito bom. Se vocês querem fazer uma farm de ametista pra poder conseguir muito cristal, esse é o método mais rápido e mais fácil de você conseguir encontrar uma localização que tenha vários geodos perto. Um do outro. Dessa forma, você vai conseguir fazer várias máquinas utilizando pistão e farmar muita ametista de uma vez só. Então é isso aí, pessoal. Esses são os métodos pra você encontrar o geodo de ametista aqui no Minecraft. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal porque todo dia, às 9 e às 18, tem vídeo de curiosidades, novidades, opiniões, tudo de Minecraft. Então vem, não importa a sua versão. Aqui a gente é Team Badrock. Mas a gente aceita com muito amor, com muito carinho, a galera do Java também. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo, se cuida e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!